Salve meus seres do YouTube tranquilo, aqui é o Kingcraft trazendo mais a ver para o canal E bom galera, dessa vez eu estou trazendo a atualização do Minecraft que é a 1.0.0.1 Buili de 4, então ainda está incompleta E bem galera, download na descrição, já está esse erro de análise E eu também tenho uma nova novidade galera Agora eu estou com um celular novo, que é um Motorola E tem um Android 6.0, forte pra caramba E agora a qualidade do vídeo está muito melhor, como vocês podem ver Está na escala de 60fps E está muito boa Então download na descrição E espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou, fui, tchau É novo